É aquele gol achadão, o Palmeiras foi dominado pelo São Paulo no Allianz Parque, completamente dominado, poderia ter sido uma goleada do São Paulo, essa é a realidade E não produziu gols contra o Inter, o Palmeiras é um time que a Palmeiras teve chance de marcar, sim, mas normalmente o Palmeiras tem muita chance O normal é muita chance, não é um ou duas, isso aí eu acho que todos os times conseguem ter uma chance clara, duas chances claras, todo jogo você vê isso em todos os times Então, a situação está estranha, muito estranho mesmo, vamos ver o que vai acontecer com esse time O Brasileirão, na minha visão, já era, o Botafogo vai ser campeão desse título aí, muito difícil alguém tirar esse título do Botafogo, mas muito mesmo É que o torcedor fica, não, ainda dá, ainda tem tantas rodadas, ano passado o time rival do Palmeiras estava desse jeito Ainda dá, tem muito jogo, uma hora vai perder, uma hora isso, uma hora aquilo, rapaz, o Botafogo sofreu 7 gols em 15 jogos Se alguém acredita que vai acontecer alguma coisa com esse sistema defensivo desse time aí, está muito enganado Ele tem 7 gols sofridos e tem uma porrada de gol feita, se não me engano é 20, 25, 26 gols, ele é um ataque muito bom também Então, esse é o ataque e a defesa que ganha esse tipo de campeonato